Bom dia, turma. Aqui é o professor Lugas, professor de História. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente ainda tinha finalizado nas nossas aulas passadas. A gente tinha falado nas aulas passadas por a informação das primeiras comunidades, como os homens e os velhos se organizavam, tanto no período paralítico e dentro dos metais. Eles tinham comportamentos diferentes, tinham modos de pensar diferentes. Enquanto uns eram nômades, outros eram sedentários, quantos faziam uso da pedra polida, outros já faziam uso dos metais. Então isso criou uma diferenciação interessante para se pensar as sociedades que estavam se formando. Pois bem, a gente sabe que eles viviam em comunidade, né? E essas comunidades vão gerir aí as primeiras civilizações. Como assim, professor? Comunidade, a gente tem aquela ideia de coletivo, de todo mundo junto, de famílias, de dinastias. Pois bem, vai surgir a partir dessas várias famílias as diferentes civilizações. As civilizidades próximas aí, a sua formação, ganhando agora os nomes aspectos políticos e sociais. Pois bem, a gente vai estudar as primeiras civilizações da aula de hoje e, particularmente, a civilização egípcia. A gente vai estudar ela aí, como ela se formou dentro da economia e como ela se formou dentro da sociedade. Para a gente entender como é que se formou essas civilizações, a gente tem que entender que elas partem por um processo de excesso. Como assim, professor, excesso? Foi um processo de excedente. Vocês lembram que eles eram agricultores e pastores? Pois bem, sobrava excedente. A gente percebia que o mesmo eles cultivando produtos agrícolas, né? Ou mesmo eles cultivando rebanhos, bovinos e caprinos, sobrava excedente. Havia um excedente, havia sobra. Eles consumiam bem menos do que eles tinham. Então, o que eles poderiam fazer com esses excedentes? Vamos trocar. E aí surgiu a possibilidade de uma troca entre as diferentes grupos, entre as diferentes civilizações, entre as diferentes formações tribais, troca de produtos. O que faltava na minha tribo e existia na sua, a gente poderia trocar, né? E isso criou aí uma possibilidade de comunicação. Mas, mesmo com essa qualidade de comunicação, também surgiu a possibilidade de resistência, de formação, de uma organização maior. Agora eles passariam por um processo de organizar aquela tribo. E é o que a gente vai estudar agora. Como se formou aí as primeiras sociedades, as nossas primeiras civilizações. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar o aparecimento das primeiras cidades, como centros de decisão e de poder. Como surgiram as primeiras civilizações pré-clássicas. E a gente vai entender por que elas vão receber esse título de pré-clássica. E entender o Egito, em particular, a situação egípcia. As suas condições naturais, o que favoreceu a sua civilização, a formação da sua sociedade. A importância do Rio Nilo, que é importantíssima referência, desde a mesma história egípcia. E os recursos econômicos e a própria sociedade egípcia em si. O que é só que vocês entendam? Que todas as sociedades, elas se baseiam por um processo de organização natural. Como assim, professor? Todos eles estavam organizados com a referência principal. Eram civilizações agrícolas. Civilizações de regadio. Civilizações que dependiam muito da possibilidade de um recurso natural que favorecesse aquela organização. Pois bem. Para a gente entender como é que se formou essas primeiras civilizações. As civilizações pré-clássicas. Quando eu utilizo o termo pré-clássico, estou me referindo a antes das civilizações grega e romana. A gente vai te dar aqui os diferentes povos que se organizaram e que se cederam. Temos aí, exemplo, os povos egípcios, os hebreus, os fenícios, os sumérios, os hindus, os chineses e os mesopotâmicos. Além dos persas também. Então, são esses povos aí, diferentes povos, repetindo. Egípcios, hebreus, fenícios, sumérios, hindus, chineses, persas, mesopotâmicos. Esses diferentes povos que vão começar a se organizar e a formar aí diferenciações para além da diferenciação física. E também tem aquela diferenciação social, cultural. Pois bem. Todas as civilizações, elas passam por um processo de incomum. Todas elas têm um recurso natural em comum. Todas elas se formam próximas a rios. O que favorece elas tendo essas características agrícolas e pastorias. Então, as primeiras cidades, elas surgem na proximidade de grandes rios. Exemplo do rio Nilo, que temos aí os povos egípcios. O rio Tigre Eufrates, que temos os povos mesopotâmicos. Temos o rio Hindu, lá na Índia, os hindus. E o rio Amarelo, na China. Além da costa do Mediterrâneo Oriental. A gente pode ver pelo mapa aí que a gente tem a referência do crescente fértil. Professor, por que eles recebem esses nomes de crescente fértil? Justamente por aquela região ser toda irrigada através dos rios que por lá circulavam. Então, todos esses rios. Nilo, Eufrates, Tigre, Hindu, Amarelo, Rio Vermelho e Rio Azul. São todos os rios importantes para a gente se pensar como é que se formam as primeiras civilizações. Todas as grandes civilizações surgiram ao redor dessas possibilidades agrícolas. Desses rios, né? Mais especificamente, a gente tem a região do crescente fértil, como eu falei para vocês. Elas planícies aluviais entre os rios Eufrates, Tigre e Nilo. Que surgiram os primeiros povos possibilitados pela agricultura e pela criação de gado. Lembrando, turma, que só vai surgir essas civilizações, essas novas sociedades, através desses recursos hídricos, os rios, que facilitavam a índice de serem agricultores e, consequentemente, criarem o gado. O homem, então, passa a se tornar produtor, fazendo agora e surgindo, dentro desse processo de produção, o artesanato, a olaria, a tecelagem, a metalurgia. A metalurgia, primeiro a do cobre, depois a do ferro, passando também pela do bronze. E o homem inventa o arado e a alva. Ou seja, nesse período do crescente fértil, ao redor dos rios, que o homem vai se tornar agora produtor. Se até então, antes, ele apenas caçava e coletava, agora ele vai produzir seu próprio alimento, produzir sua própria cultura, produzir suas próprias ferramentas. E isso vai facilitar muito como ele vai passar a se organizar politicamente e economicamente. Para a gente entender, a gente vai também pincelar sobre a região da Mesopotâmia, onde hoje estamos no atual Iraque. É na Mesopotâmia que os primeiros aldeamentos vão dar lugar às primeiras cidades-estados. Professor, o que é o aldeamento? É como o próprio nome já fala mesmo, são as primeiras aldeias, as primeiras tribos, que vão dar lugar, posteriormente, às primeiras cidades-estados. Isso há um tempão atrás, em 4000 a.C. Essas comunidades, essas comunidades humanas, elas passam a produzir cada vez mais excedentes alimentares. O que é excedente, professor? É o que sobra. Vou falar para vocês. Eles consumiam bem menos do que eles produziam. Facilitando, assim, o desenvolvimento do comércio. E fazendo que houvesse um enriquecimento progressivo dentro dessas comunidades. A Mesopotâmia é interessante porque, inclusive, a programatilatura do nome refere-se muito à questão geográfica. Para quem não sabe, a Mesopotâmia vem do grego Mesos, meio, e Pótamos, rio. É a cidade entre rios. E, para quem não sabe, Teresina, nossa capital, também recebe esse título de cidade entre rios. Somos também apelidados de uma cidade mesopotâmica. Justamente por essa característica nossa geográfica. Estamos aí entre dois importantes cílios. Mas vamos voltar para o pessoal patômico. As necessidades administrativas para organizar a sociedade pessoal patômica, elas conduzem a invenção da escrita. Que é a escrita cuneiforme lá, 3.500 antes de Cristo, pelos sumérios. Além também da invenção do cálculo e do sistema de perdas e medidas. Vocês já estão percebendo que essas pequenas características, essas pequenas evoluções culturais, vão fazer com que elas passem e se organizavam. Para haver uma organização maior, foi necessário a invenção da escrita, consequentemente a invenção do cálculo e a invenção do sistema de perdas e medidas. Lembrando sempre que esses povos eram agrícolas, e também povos criadores de diversos rebanos. O que fez com que eles tivessem essa necessidade de produzir a escrita para registrar o seu comércio, o cálculo e o sistema de perdas e medidas. Fornece a região, na região mesopotâmica, entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram importantes civilizações pré-clássicas, como a civilização suméria, a civilização assíria e a própria civilização presente na Babilônia. Como é que se reconstitui, assim, a pensar geograficamente a Mesopotâmia? A Mesopotâmia toda era formada através de zigurates, que eram os santuários que serviam para a observação dos astros. Eram grandes pirâmides, nada comparado com as pirâmides egípcios, eram pirâmides em formato diferenciado, mas que serviam para a observação dos astros. E, consequentemente, a criação de uma nova ciência, que era a astronomia. A vida dentro dessas cidades vai torná-se cada vez mais complexa e a cidade torna-se agora o centro da economia, o centro do poder político e religioso. É significado, efetivamente, pelo mercado, pelo palácio e pelo templo. Ou seja, vai começar a haver a necessidade de criar espaços e instituições que dialoguem com essas funções. A função do comércio, a função do poder político e a função do poder religioso. Então, vai começar a criar instituições, lugares, prédios mesmo, se a gente for usar um termo moderno nosso, em que vão responder a esses lugares. Exemplo do mercado, para a economia, do palácio para o poder político e dos santuários e templos para os poderes religiosos. Como é que surgiu aí da aldeia para a cidade? Como é que surgiu esse processo de passagem entre a aldeia, de determinada tribo, e as grandes cidades? A maior ou menor riqueza das aldeias neolíticas, ela depende muito da fertilidade do sol, que faz com que os homens fiquem lá, fixem território naquelas áreas. Com o decorrer do tempo, as populações, elas passam a sentir a necessidade de reparar os estragos feitos e plancheiros unidos. Consequentemente, criar canais e fazer obras de irrigação, o que leva aí a uma possível união e organização. Ou seja, para vocês verem a ideia de que até a questão geográfica facilita muito como determinados povos vão se organizar politicamente, como eles vão se organizar economicamente, socialmente e culturalmente também. A antiga aldeia agora não tem mais a possibilidade de responder a essas exigências e vai exigir agora novos espaços para saber lidar com as exigências que os processos de irrigação dentro desses rios podem promover. Então, o que mostra a passagem da aldeia para as cidades é a referência da necessidade de poder dialogar com outros espaços, com outras exigências que os rios acabavam por promover. A gente está falando de um processo de várias cheias dos rios e mostra que essas cheias dos rios provocavam a exigência em novos formatos de moradia, novos formatos de espaços e novos formatos de canais de irrigação. A cidade, criada a partir da aldeia, passa a contar com um novo corpo de habitantes. Agora, vamos ter aí a exigência também de novas pessoas para ocupar aquelas cidades, funcionários administrativos, artesãos, mercadores. E vamos ver em dois espaços. Aldeia, com característica bem ruralista, bem agrícola, e as cidades, que são formações agora mais administrativas, mais funcionais. A gente pode muito bem fazer essas referências também, sobre o nosso ponto de vista, sobre o nosso local de fala, através da diferença entre o campo e a cidade. A cidade tem uma função mais administrativa, mais funcional, enquanto o campo carrega lá toda aquela carga de área rural, de área agrícola, e não consequentemente uma área funcional. Consequentemente, dentro da cidade, vai também surgir novos comportamentos e novos formatos de pensamento, interessantes para a gente pensar a formação de uma cidade como qualquer outra. A gente tem agora a criação da escrita, a criação do cálculo, a criação do sistema de perdas e medidas, que vão dar uma civilidade, uma civilização maior a esses povos presentes nas cidades, em detrimento dos povos que viviam na aldeia. Aqui são algumas representações da cidade da Mesopotâmia, ainda hoje existem, a cidade, hoje é o atual Iraque, mas alguns templos foram preservados. As cidades agora passam a ser centros de produção, de comércio, de saber, do poder político, do poder religioso, e fazem com que há uma necessidade maior de expandir seus territórios. É aí que surgem os primeiros reis, primeiras civilizações. O professor está falando muito rápido, vamos voltar. Como é que se deu aí a ideia de aldeia para a cidade? Recapitulando, a aldeia vai passar a exigir novos formatos de civilização, novos formatos de função. Por que, professor? Porque eles viviam todos lá ao redor dos rios, e nas cheias dos rios acabavam alagando tudo, destruindo muito o que a cidade até então tinha produzido. Então, o que é que isso foi pensado? Ter um outro local, dentro desse local, passar a ter agora funções administrativas, funções de cunho político, de cunho econômico, de cunho religioso. E dentro desses espaços, é a exigência de novas pessoas, novos habitantes. Habitantes ligados a essas categorias, categoria política, categoria econômica, e a categoria religiosa. Por isso, o comércio entra dentro desse espaço como um espaço funcional. A cidade agora vai ser um espaço funcional, de funções, enquanto a aldeia vai ficar lá esperando-se como um espaço ainda presente na categoria agrícola, na categoria rural. Não necessariamente funcional. Alguns exemplos de cidades mesopotâmicas, como o Museu de Pérgamo, que está lá. Então, essas sociedades que estão dentro dessas cidades vão se tornar cada vez mais complexas, hierarquizadas e estratificadas. O professor só falou palavras muito difíceis, complexas, hierarquizadas, estratificadas. Complexas são suas áreas mais difíceis, com formações sociais, políticas econômicas mais complexas, mais difíceis de se quando serem compreendidas. Agora eles vão ter funções, agora eles vão ter cargos. O professor tem a palavra hierarquia também. O que é hierarquia? Hierarquia é poder. São sociedades onde havia uma distinção de poder. Havia uma sublevação de poder. Poderes superiores aos outros. Caberia a alguns obedecerem funções de outros, ou ordens e mandos de autoridades maiores. E também era uma sociedade estratificada. Era toda dividida por estratos. Isso vai passar a existir a desigualdade econômica e social. No seu formato, claro. Vocês perceberam que até ao explicar a diferença entre a aldeicidade, havia essa diferenciação entre pessoas que viviam na aldeia e pessoas que viviam na cidade. Pois é. Dentro da cidade também havia diversas distinções que marcavam a estratificação desses povos. Entre agricultores, artesãos, comerciantes, funcionários, sacerdotes, líderes políticos. Mais na frente eu vou botar uma pirâmide social para a gente entender e localizar como é que se formava essa estratificação. E quem formava essa estratificação? Quem estava dentro dessa estratificação? Quem era beneficiado por estar no topo? Quem não era por estar na base dessas pirâmides sociais? Então eu quero que vocês entendam só como é que essas cidades se formaram. Essas cidades se formaram todas ao redor de grandes rios. Repetindo. Todas as sociedades agrícolas. Todas as sociedades que tinham seus rebanhos. E que passaram agora a exigir novos espaços para uma maior habitação. Para uma maior vivência. Para uma maior convivência. E consequentemente dentro desses novos espaços sejam aí novos formatos de sociedade. Outra categoria presente na região da Mesopotâmia. Referência interessante. Sendo que os mesopotâmicos também tinham a característica de serem politeístas. Ou seja, a crença de vários deuses. E esses deuses dialogando lá com suas referências econômicas, políticas e sociais. Bem, para a gente iniciar a civilização egípcia. A gente tem que recapitular algumas falas anteriores. E pensar que o Egito, assim como a região mesopotâmica. Também foi a civilização de regadio. A civilização teocrática de regadio. Professor, como assim? Era a civilização muito voltada para o religioso. Para o sagrado. Para aquela coisa sagrada. E tinha com isso todo um respaldo de civilização. Assim como os mesopotâmicos. Os egípcios também passam por um processo de civilização. De organização social. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. O tio vai estar com atividade no livro que eu passei para vocês. E vai estar aberto no fórum para nós não se retirarmos suas dúvidas. Beijão e até mais.